Cara, graças ao SUS eu quase perdi a minha perna, vocês sabem disso, né? Eu hoje quase sou um amputado por causa do SUS. Vocês sabem disso? Deixa eu mostrar, eu vou mostrar pra vocês, tem pessoas que não sabem, né? Vou mostrar aqui o meu pau pra vocês. Eu tive um acidente de moto que a minha perna aqui toda ferrada, tá vendo aqui? Mostra que cai um ovo pra fora. Mostra que cai um ovo quando... Eu tô de cueca por baixo, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos que eu tô de cueca por baixo. Eu uso essa canção como se fosse uma bermuda. Quando eu me acidentei, quando eu me acidentei lá atrás, há muito tempo atrás, 2005, acho que foi, sei lá. Veio a SAMU me coletar, né? Veio a SAMU me coletar e me levaram pro hospital. Chegando lá no hospital, colocaram ferros na minha perna. Colocaram aqueles ferros que ficam pra fora. Na minha perna, acordei no hospital. Cara, é assim, eu não quero exagerar, irmão. Mas foi a pior noite da minha vida. Quando eu acordei no SUS, lá no final da tarde, uma coisa assim, foi o pior noite da minha vida. Minha família levou um... Não tinha ar-condicionado, nem nada, né? Não tinha ventilador, não tinha nada. Minha mãe levou um ventilador e não tinha tomada pra ligar o ventilador, tá? Não tinha. No quarto do SUS não tinha uma tomada pra ligar o ventilador. Eu fiquei lá suando a noite inteira. Eles botaram ferros na minha perna, né? E eu tava reclamando muito de dor no braço. Eu tava todo enfaixado, né? Os dois braços enfaixados, as duas pernas enfaixadas. E uma das pernas com ferros pra fora, assim e tal. E eu falei assim, falei, pô, cara, meu braço tá doendo. O meu braço esquerdo, os meus braços, eu não sei se vocês já notaram. Os meus braços, ele tem uma pele, assim, aqui em cima um pouco diferente. Nessa câmera não vai dar pra ver legal, mas essa aqui talvez dê pra ver um pouco melhor. A pele do meu braço... Na câmera não vai ficar boa, nessa câmera aqui não. Mas a pele do meu braço aqui, ela é toda ferrada, né? Porque ralou tudo, irmão. Ralou, eu ralei. Eu esmirilhei no asfalto. Quando o carro bateu, eu estava de moto, o carro bateu na gente, eu voei. Aí eu caí de pé. Eu caí, tum, e ele quebrou minha perna. O carro bateu desse lado e eu quebrei a outra perna. Entendeu? O carro bateu do lado inverso da perna que eu quebrei. Porque quando ele bateu, eu voei. E quando eu fui cair, eu fui cair de pé. E quando eu caí, imagina, esse pezinho todo aqui. Imagina essa delícia toda aqui caindo em cima da perna. Tum! Daí quebrou, o osso pra fora, né? E aí eu caí, pá. O osso pra fora, na verdade, indo pro hospital. O osso não tinha saído, só tinha quebrado. Na ambulância, ele quebrou no solavanco ali. Mas a questão é, eu cheguei e falei, mãe, meu braço tá doendo demais. O braço tá doendo demais com a minha perna. Meu braço tá doendo demais com a minha perna. Tá ligado? Eu tava lá com a perna, com os ferros tudo pra fora. Aí eu falei, pô, mãe, meu braço tá fudendo. Meu braço tá todo cagado. Me chama um negócio lá pra ver se meu braço tava doendo demais, cara. A minha perna, eu nem sentia a minha perna. Mas o meu braço tava doendo muito. Aí minha mãe chamou ele em ferimento e falou, pô, o braço do pé tá doendo ali, cara. E eu falei, meu braço tá doendo. Ela falou, não, mas a perna, não sei o que. Ela falou, não, é a perna, é o braço. É o braço, caralho. Como eu tava todo enfaixado, eu tava todo enfaixado e com soro. Eu tava com um bagulho encaixado aqui no meu braço. A mulher foi tirar aqui a faixa pra dar uma olhada. A mulher foi tirar uma faixa aqui pra dar uma olhada. Tá ligado? E o meu braço tava todo roxo, assim. Tava tudo... As veias, assim, tava todas as veias bem roxas. E o meu braço todo roxo, assim. Tava todo roxo, assim, o meu braço. E ela pegou e puxou, assim, o catéter. Ela puxou, assim, o catéter. Ela falou, botaram o catéter errado no teu braço. Não tava na veia. Cara, eu não tava tomando remédio. Tava doendo tudo pra caralho. Não tava entrando na porra do negócio do remédio. Eu tava lá suando que nem um animal. Porque era janeiro, era trinta e poucos graus. Tava com o meu braço que eu... Cara, eu juro pra vocês. Eu fiquei uns quatro dias sem poder mexer o meu braço. O meu braço tava todo roxo aqui. Do catéter colocado errado. Eu fiquei uns quatro dias sem poder mexer o meu braço. E a perna que tava quebrada do acidente. A perna que tava fodida do acidente. Ela tava todo ralada. As costas estão raladas. Eu tenho umas marcas grandonas, assim, nas costas. Da ralada que deu, assim, de arrancar pele nas minhas costas. Eu rolei na faixa, assim, não no animal. E eu falei, porra... Eu fiquei dias, cara, com o bracinho, assim. Com o bracinho. Com o bracinho tava de lado, assim, tá ligado? E aí, no outro dia, né? Eu tinha que ficar aquele dia no SUS. Como a SAMU me coletou, eu tinha plano de saúde da firma. Eles não me levaram pro plano de saúde. Se a SAMU te pega na rua, eles te levam sempre pro hospital geral, né? Pro hospital da cidade, tal. Aí eles me levaram pra lá e eu fui direto pra cirurgia. Daí eles botaram ferro na perna. Aí eu fui no outro dia, veio uma ambulância do plano de saúde e me buscou. Me levou pra um negócio lá, onde eu fiquei, acho que, 15 dias no hospital, 12 dias no hospital, não lembro agora. E lá tinha arco de sanado, televisão, boquete matinal, um monte de coisa lá da legal. E aí, bom, o pessoal falou lá no braço, tava todo roxo, né? Tudo fodido, o braço todo ferrado. E chegou o médico lá do plano de saúde e falou assim, caralho, por que eles botaram essa porra desse ferro na tua perna? Daí eu falei, não sei, né, cara? Não sei, né? Eu tava dodói, né? Eu tava dodói. O cara falou, pô, esses médicos filhos da puta aí, cara, esse teu ferro na perna, não era pra ter colocado esse ferro, era pra ter colocado o platinho direto. Daí ele, ah, mas o SUS é uma merda. O médico falou, ele, o SUS é uma merda, eles fazem sempre o mais barato, tá ligado? Primeiro. E o teu caso não adianta, esse ferro não vai adiantar nada. E eu fiquei, tipo, meses com aquele ferro, fiquei, acho que, sei lá, uns 8 meses com aquele ferro na perna. Porque eu tinha que ficar até o processo finalizar. Aí o meu osso não calcificou no lugar, né? Porque o meu osso quebrou, assim, ele ficou tipo uma ponta de flecha, assim, que eles botaram o osso de volta e não calcificava ali. Aí calcificou um pouquinho, aí eu fui lá, o cara falou, não, tá, tá calcificando, aí vai pra fisioterapia. Na terceira fisioterapia que eu fiz, eu tava naquela parada, assim, que eu tinha que puxar assim com a perna, fazer assim com a perna, com um elástico, né? Eu tava se fazendo com o elástico, assim, ó, e daqui a pouco, sabe, levantou pra cima e quebrou meu joelho de novo, quebrou minha parada ali. Aí eu tive que fazer uma cirurgia pelo plano de saúde e colocar platina, né? Eu coloquei platina. Irmão, ficou perfeito. Aí o médico, o médico aqui, ele falou, não, agora nós vamos resolver. Eles tiraram, na verdade, foi feito duas etapas. Eles tiraram um pedaço de osso aqui da minha, dessa parada aqui da cintura, tá ligado? Eles tiraram um pedaço de osso, eles colocaram aquele pedaço de osso de volta lá e botaram platina e parafusaram. Pô, nunca mais deu, cara. Dá pra dar voadeira em criança, dá pra dar rasteira em véia, dá pra pular, tá ligado? Dá pra fazer canguru perneta. Dá pra fazer várias paradas, irmão. Não tem mais problema nenhum, a perna tá de boa. Só tá feia, né? Só ficou feia, né? Mas feia eu já sou, não dá nada. É, osso da bacia, pode crer. Mas dá pra dar voadeira em véia, rasteira em criança, tá ligado? Rasteirinha pra se ligar. Aqui em casa, aqui em casa, minha filha passa por mim e eu falo, rasteirinha pra se ligar. E só rasteirinha, só pra ver se estão ligados, se são ninjas ou não. Sacou? Aqui em casa, a gente queria todo mundo, tá sempre de, tá ligado? Tá todo mundo assim, sempre. Parece uns capoeiristas. Foi punk, cara. Um dia eu conto a história completa do meu acidente, das histórias engraçadas, das histórias engraçadas e tal, não sei o quê. Várias histórias engraçadas, cara. O mais engraçado é o banho, né? O mais engraçado é o banho. Tu tá no hospital lá há três dias, já vem enfermeiro e fala assim, irmão, nós vamos ter que tomar um banho. Como é que eu vou tomar um banho, senhora? Senhora, eu lá igual o... Eu tava igual o Jesus Cristo. Eu tava igual o T-Pose, né? Dos personagens do Cyberpunk, né? Eu tava todo enfaixado, os dois braços enfaixados, as pernas cheias dos... As costas cheias dos negócios enfaixados. É uma múmia, né, cara? Perna quebrada, os osso pra fora, tudo ferrado. Aí a enfermeira chegou lá assim, irmão, vou ter que tomar um banhozinho hoje, hein? Vou ter que tomar um banhozinho hoje, já tá daquele jeito. Aí eu, ih, rapaz. Aí eu fui lá, né, cara? Cara, é assim, tu vê a degradação humana, né? Tu se sente, cara, assim... Eu, por isso que eu falo, médico é foda, eu adoro médico. Cheguei lá, a enfermeira, né, me ajudou a colocar numa cadeira de roda, irmão. É assim, a pior coisa, cadeira de roda com tampa de vaso. Eu vou mostrar pra vocês, cara. Cadeira de rodas com tampa de vaso. Cara, isso aqui é... É... É isso aqui, ó. Os caras vêm e eles te botam numa dessa aqui, ó. Os caras vêm e botam numa dessa aqui, ó. É uma cadeirinha de roda, ó, que eles te empurram e embaixo tem uma tampinha de vaso, ó. Cara, e aí tu... E aí tu fica... Cara, assim... Cara, é um momento triste, né, cara? Eu te boto naquela cadeirinha, tu tá ali, né? Tudo enfaixado, né? Tudo enfaixado. Os braços enfaixados, tudo enfaixado. Aí chegamos lá no banheiro, ela se... Ah, a enfermeira... E aí? E eu pelado, né? Já tava sem nada aqui, né? Você quer fazer ou o que que eu faço? Meu Deus. Falei, olha, assim, ó. Vou ser sincero, hein, senhora? Mete ficha, hein? Primeira coisa que a tia pegou, assim, ó. Pegou a mangueirinha. Sabe quando tu pega a mangueira? Tu pega a mangueira, assim, e tu... Tu deixa a mangueira normal, hein? A água sai assim, hein? Ela... Acho que ela fez assim, sabe? Ela botou o dedinho na ponta, sabe? Botou o dedinho na ponta da mangueira. Sai um... Sabe? Mais forte? Botou lá embaixo aqui, ó. Tss. 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 Ihihihi. 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 Que foda, né? O cara quer rir. O cara quer rir nessas horas? Debochado igual eu sou. O cara quer rir nessas horas? Ele não pode rir. Porque se rir nessas horas, entrega muita coisa. Entrega muita coisa. Aí o cara... Iam lá igual... Igual o bonecão do Cyberpunk, né, cara? Podia mexer com os braços assim. E a tiazinha vai ter aqui, ó. Tss. Tss. Aquela mangueirinha no rabo, saca? Pra lavar o... O teto da brincadeira. Ah, cara, assim... Irmão do céu, cara. Irmão do céu. Assim, ó. É... Cara, só quem já ficou... Só quem já ficou no hospital sabe a desgraceira que é, irmão. Eu... Obrigado.